Vamos fazer pergunta, compadre Desato que eu quero ver Esse nó que eu vou lhe dar Não desato pra vocês Vocês têm que desatar Vamos fazer uma pergunta bem facinha, né, compadre? Nem redondo e nem quadrado Nem de vidro e nem de couro Joguei pra cima, é prata Teu no chão é cor de ouro Desato que eu quero ver Esse nó que eu vou lhe dar Não desato pra vocês Vocês têm que desatar Esse compadre é muito gostoso, né, compadre? Vestido da mãe é verde De vermelho a filha estava A mãe é muito...